É, começar a descer o Tianguá, aqui ó Momento tenso, né? O que que acontece? Aqui ó A descida é muito longa, então as partes pesadas Aqui onde o freio do caminhão, o compressor, o vaulo é botado na prova, né? Aqui você tem que tá tudo arrumadinho aí Então assim ó, como eu subo com ele de quarta É igual o manual antigamente, a Mercedes mais antiga A marcha que você sobe, você desce Eu já, como eu boto sobrando uma terceira, eu vou descer de terceira também Aí ó, esse é um motora que entende, né? Porque ele sabe como é perigoso aqui, né? Mas aqui ó, tá vendo o baúzinho? Eu vou chamar ele aqui, ó Falar que a barra tá limpa Se ele quiser passar, ele pode passar Eu seguro aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? O negócio aqui é porque falta uma terceira faixa, né? Uma quarta faixa, tanto pra subir como pra descer, né? Melhoraria muito, né? Aí ó, já vou fazendo fila ali, né? Aí é o seguinte, aí é que tá Você não vai se matar por causa dos outros, né? Você vai aí, você vai descendo aí na sua aí A Serra do Tianguá é muito alta, né? Ela, ela, parece que é mil e poucos metros acima do nível do mar E ali é o seguinte, aqui é pra serra você tem que respeitar, né? Aqui ela dá uma aliviada, tá? Mas eu faço o seguinte, eu não troco de marcha Que isso aqui, ó É um engano atrouxa O cara pensa que tá Aliviou e tudo tal E na verdade ali começa a descer de novo Despenca de novo Aí você troca de marcha Bota uma marcha mais leve Chega aqui, tu já tá com os freios quentes Não, tu já tá esquentando os freios lá Chega aqui, aí você vai dar uma freada mais forte Pra voltar uma marcha Aí pronto, aí onde Você peteca tudo Aí como eu tô falando Agora começa o trecho sinuoso Você pode olhar aí, ó Chega ali Desce bastante, né? Aí você vai dar um pouco Você pode olhar aí, ó Você vê como esse 16-20 vem subindo aí, ó E é um caminhão potente Aí, ó O chofer raiz, cabeça branca Botou uma marchinha e deixou o caminhão subir ali Aliviado, né? Assim ele não tem problema aí De ter um problema, um superaquecimento no motor, né? Baixar a lubrificação Tá aí o vovão aí, ó E as curvinhas daquele jeito, né? 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 Tem uma parte aqui que tá pra ver lá, ó Pra vocês terem uma noção como é alto aqui, ó Ó um pedaço de tambor de freio aqui no chão Aí, ó Tá vendo como é alto, ó Ó o movimento Na verdade, aqui o cearense aí conhece aqui Se chama Serra Grande, né? E a bicha é grande mesmo É grande, alto, comprido E perigoso É só esses adjetivos aí Que eu tenho que dar pra essa serra, né? Então O conselho é É devagar, tá, pessoal? É descer devagar, né? Mesmo vazio aí Tá? É manter sempre cuidado aí Na sua Na sua condição Aí, ó Como é alto É perigoso 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 Aqui eu vou dar uma aliviada No No trânsito Vou deixar Vou dispersar a fila Quer ver? Eu tenho freio pra parar? Tenho Por que? Eu tô descendo devagar Vou dispersar a fila aqui Tá vendo? Deixa todo mundo embora Por que você para aqui? Porque ali na curva é complicado Vem um apertando e ele passa te fechando Tá vendo? Não custa nada Fazer isso Porque é o seguinte, o cara tá vazio Tem gente que tá viajando O Onibali Todo mundo tem compromisso Então faça assim Porque aí Eu não atrapalho a vida de ninguém E também ninguém me atrapalha Eu evito o acidente Pra te falar a verdade Olha a bitorneira aí Eu acho que o cara Não sei o que foi aí não O cara esquentou os freios dela Tá esperando esfriar Ele tá dando um descanso aí Ele tá esperando esfriar Ele fez certo Ele viu que Que o negócio aí Ia ficar ruim pro lado dele Espera esfriar aí E depois continua Eu falo pra você Morrer é pior A vida da gente é só uma Aproveita Vai curtindo aí a paisagem também Bota Uma marchinha aí Olha lá Eita Tinha uma veidu Tá vendo aí a placa de advertência Trecho sinuoso Aí Tá aqui o hotel A pousada aqui Se eu não me engano Acho que aqui Tem uma cachoeira Meu tio Teve aqui Antes de morrer Em 91 Ele teve aqui Em abril E morreu em junho De 91 Tá aqui Balneário Cascata É isso mesmo Ele teve aqui Tá vendo aí Cascata Hotel Tudo O restaurante Tá aí o cara Almoçando Aí Então aqui Vamos se despedindo Eu não vou mais gravar não Porque vocês já viram Aí está um vídeo Já tá muito longo Aí fica chato E monótono Tá aí Serra do Tianguá Na verdade No baba Tá escrito Serra da Ibiapaba Aqui Aqui ó Obrigado.